Sou o Gabriel Ciro, tenho 18 anos, sou atleta aqui do Clube Pioneiros Morumbi. Fui jogar quatro torneios na Flórida e vou continuar trabalhando aí pelo meu sonho que é ser jogador de tênis profissional. Tive bons resultados lá e estou me sentindo no mesmo nível que os bons jogadores de tênis aí do mundo inteiro. O Gabriel Ciro, atleta do Clube Pioneiros Morumbi, no final do ano conversamos, fizemos um calendário diferente. O Gabriel tem 17 anos, está começando a transição do juvenil para profissional. Então, nós optamos em fazer uma gira nos Estados Unidos. E, diante disso, ele foi jogar quatro torneios e Future, torneio profissional, que é a transição do juvenil para o profissional. E, nisso, no final, no último torneio, eu fiquei com ele lá 11 dias. Para os três torneios, ele jogou sozinho e foi muito bem. Foi uma experiência excelente. Foi o que a gente queria que acontecesse. Gabriel jogou com atletas de outros países, onde se destacou muito bem, jogou grandes jogos. Ganhou de americano, polonês, dinamarquês. E o torneio que eu estava, ele jogou com o americano, jogou com o russo e perdeu, acabou perdendo na semifinal do quali para um peruano. Onde os três jogos que eu assisti dele, foi assim, excelente. Gabriel hoje se encontra no nível para jogar esse circuito. E eu espero que, com essa parceria que a gente está com o Clube Paeneiros Morumbi, que a gente consiga dar continuidade. Então, para mim e para ele, e eu tenho certeza que nós temos outros meninos aqui no clube com esse potencial. Espero que o clube dê esse segmento para eles. Muito obrigado e espero que o que o Gabriel fez, outros jogadores terem a oportunidade de fazer.